Eu quero ver você pra cima com muita alegria no seu coração Joga suas mãos lá em cima Receba a alegria de Deus, meu irmão É somente você limpar o seu coração E receber a mensagem mais poderosa da sua vida em nome de Jesus Olha aí, ó Eu só te como Jesus, não há outro que eu conheça Eu só te como Jesus, não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Olha aí, Deus de vitória Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Passa o seu irmão, senhor Onde, onde está o teu Deus? Onde, onde Deus está? Onde, onde está o teu Deus? Onde, onde Deus está? Meu Deus está no céu E também o meu coração Para o mundo Ele está morto Mas Jesus ressuscitou Meu Deus está no céu E também o meu coração Para o mundo Ele está morto Mas Jesus ressuscitou Onde, onde está o meu Deus? Onde, onde Deus está? Onde, onde está o meu Deus? Onde, onde Deus está? Onde, onde Deus está? Meu Deus está no céu E também o meu coração Para o mundo Ele está morto Para o mundo Ele está morto Olha aí, Deus forte Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra 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 Jesus de vitória, varão de guerra Deus de vitória, varão de guerra Deus de vitória, varão de guerra Deus de vitória, varão de guerra E também o meu coração Para o mundo Ele está morto, mas Jesus ressuscitou Meu Deus está no céu e também no meu coração Para o mundo Ele está morto, mas Jesus ressuscitou Ele está vivo! Diga graças a Deus! Diga obrigado Jesus! Oh glória a Deus, levanta suas mãos para os céus